. Canal Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias. Hoje vamos compartilhar uma oração poderosa de Bezerra de Menezes, vamos iniciar com o Evangelho do dia. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 10, 17, 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos, Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deves dizer. Com efeito, não sereis vós que haveréis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o Pai entregar o filho, os filhos se levantarão contra seus pais, e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Oração poderosa de cura Bezerra de Menezes. Abençoado seja este dia meu Deus, depositando toda a fé de cura no Senhor, enchendo-me de esperança, para prosseguir na estrada da vida, e realizar com resignação teus propósitos. Agradeço, Pai amado, por mais este dia de viagem existencial, percorrendo minha caminhada. Um passo de cada vez. Às vezes com dores, sofrimentos e tristezas. Mas também feliz pelos momentos de alegria. Deposito em tuas mãos, Senhor Deus, meu destino e todas as minhas aspirações. Certo de que teus propósitos para mim, são justos e bem-vindos. Os quais agradeço do fundo da minha alma. Buscando sempre aprender as lições da jornada. Rogo-te, Pai Celestial. A cura para minhas enfermidades. Cujas doenças existentes em meu corpo. E marcadas na minha alma. São frutos de minhas próprias dívidas divinas. E ações presentes e passadas. Conscientes ou inconscientes na minha mente. Auxilia-me, generoso Deus. Diretamente pelas tuas mãos abençoadas. Ou através de teus anjos e missionários de luz. Ao processo de cura e alívio de dores. Iniciando-se pela limpeza energética. E pela harmonização de meu corpo espiritual. Sabendo-se, amado Pai. Que toda cura inicia-se pela sanidade da alma. Peço que seja retirado de minha mente e de meu coração. Todas as energias maléficas e larvas espirituais. Pensamentos e sentimentos perniciosos. Como as magoas, a inveja, a irritação e o egoísmo. Saneada e fortalecida minha alma, Senhor Deus. Rogo-te o amparo curativo para meu corpo físico. Fortalecendo meu sistema imunológico. Cicatrizando feridas e restaurando tecidos. Expulsando do meu corpo as células malignas. E revitalizando os órgãos enfermos. Até a completa restauração de minha saúde. Auxilia-me, Pai Celestial. A recuperar a autoestima e o amor próprio. A reconquistar minha alegria de viver. A expulsar de minha mente os pensamentos perniciosos. A me libertar das influências espirituais deprimentes. Para que através da motivação pela vida. Eu possa fortalecer minha saúde física e mental. Peço-te humildemente amado Deus. Tua misericórdia divina para com minha saúde. E em troca de tuas bênçãos generosas. Onde nada é impossível de ser alcançado. Comprometo-me neste momento sublime. Diante de ti e de todos os teus missionários de luz. Há um profundo processo de reforma íntima. Prometo amado Pai Celestial. A envidar todos os esforços íntimos. Para a minha evolução espiritual. Praticando o perdão e a superação das magoas. Vencendo o egoísmo e a intolerância com o próximo. E aproveitando todas as oportunidades que me forem oferecidas. Para praticar a caridade e a ajuda ao próximo. Como se estivesse auxiliando diretamente ao Senhor meu Deus. Por este processo de melhoramento, amado Senhor. Desejo ser digno de tuas bênçãos luminosas. E aproveito para arrepender-me sinceramente. Pelos erros do passado. E pedir-te o perdão dos pecados. Assim como me comprometo a perdoar todas as ofensas sofridas. Deixando-te, ó Senhor, o julgamento de todos nós teus filhos. Assim, meu divino Pai. Aguardarei com paciência e resignação. O tempo certo para receber minha cura. Para sentir o alívio de minhas dores do corpo e da alma. Depositando toda a fé e esperança no Senhor. Confiante que receberei a cura de tuas mãos. Para o prosseguimento de minha jornada terrena. Assim seja. Rezar três Pai Nosso e dois Ave Maria. Faça essa oração por três dias. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos. Para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado.